Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Nova SBE Futurecast dedicado ao tema The Future of Employability, o papel das Business Schools. Este programa de hoje tem um formato ligeiramente diferente. A minha convidada de hoje é não mais do que a diretora de People and Culture, Joana Pita-Negrão, da própria Nova SBE. E o meu convidado é o Associate Dean e CEO da Formação de Executivos da Nova SBE também, Pedro Brito. Bem-vinda, Joana. Obrigada, Pedro. O tema de hoje, como há pouco tinha comentado, está ligado ao futuro da empregabilidade e é explorado por isso sob duas dimensões. Por um lado, a Joana terá uma abordagem, uma perspectiva da escola enquanto entidade empregadora e eu do ponto de vista do papel de uma escola que apoia o desenvolvimento de competências que garante a empregabilidade das pessoas de diferentes organizações que nos procuram. Parece-te bem? Vamos a isso. Vamos a isso? Vamos a isso. Muito bem. Tenho aqui uma primeira questão que eu gostaria de te colocar, que é uma questão mais ampla, tem pano para mangas, que é que desafios tu sentes hoje enquanto diretora de People and Culture relativamente à atração, à retenção, ao desenvolvimento das pessoas dentro de uma organização como a Nova SBE? Bom, eu acho que os grandes desafios, eu diria que qualquer organização no âmbito da gestão de pessoas é realmente a atração e a retenção de colaboradores. Isto porque nós em particular, a Nova SBE, nós somos uma marca fortíssima no mercado e mesmo assim a atração de bom talento não é assim tão fácil, ou seja, temos muitos candidatos que nos chegam, muitas vezes não correspondem realmente às expectativas que nós temos das pessoas, nós também somos exigentes obviamente no recrutamento, mas além disso acho que temos ainda um caminho para fazer de trabalho de Employer Branding e de apostarmos cada vez mais na nossa value proposition para nos posicionarmos no mercado. A nível da atração, o tema do Employer Branding é fundamental, obviamente, acho que as pessoas ainda nos veem muito como uma faculdade só e a verdade é que nós já trabalhamos quase como uma empresa, já estamos muito profissionais a esse nível e portanto cada vez mais cativar bom talento para dentro da Nova SBE é um dos nossos grandes desafios. O outro tem realmente a ver com a retenção e a retenção tem muito a ver, ou está intrinsecamente relacionada com o nível de cansaço que eu sinto e que, enfim, recolho também a nível de dados das pessoas em relação não só à carga de trabalho que continua a ter e que é bastante, mas também fruto destes últimos anos de pandemia, de confinamento, de teletrabalho, acho que as pessoas ainda não se adaptaram a 100% a novas formas de trabalhar e isto tem nos exigido muito a todos, tanto líderes como o mercado de trabalho de uma forma geral, de corresponder também às exigências do mercado que são cada vez mais. A pandemia já passou há dois anos, mas continuamos com uma carga de trabalho que parece que não acaba mais. Sem dúvida, e a questão do teletrabalho em particular, eu acho que facilitou em muita coisa, atualmente fazem-se muitas reuniões online, mas a verdade é que a ausência de contacto físico e estar muitas vezes só a fazer reuniões com base num computador desgasta muito. Eu dou por mim a chegar a casa muitas vezes esgotada de reuniões seguidas, porque depois não há muitas pausas, não é? Porque lá está, não há aquele contexto físico de deixar uma reunião, de cumprimentar as pessoas, portanto é tudo assim muito seguido e isso realmente acho que é muito esgotado. Joana, deixa-me aqui fazer-te uma questão, se quiseres partilhar naturalmente, tu falaste há pouco de sentires esgotada, eu sei que aqui há uns tempos e pessoalmente fico muito orgulhoso de ter uma diretora de People and Culture que tem a coragem de tomar a decisão que tomaste, tomaste a decisão de fazer uma paragem de um mês porque sentias que estavas no limite. Queres partilhar um pouco a tua experiência? Sim, sim Pedro, não vejo qualquer problema nisso. Acho que foi uma paragem completamente inevitável, eu diria que se não tivesse parado durante aquele mês de março, e só para também dar aqui um enquadramento, fiz um pedido e uma licença sem vencimento ao diretor da escola, para realmente parar durante o mês de março para descansar, descansar e desligar, aliás, acima de tudo desligar. Queria mesmo deixar vincado que não são férias, porque mesmo nas férias de vez em quando dá um contacto ao outro, e desta vez quis mesmo parar, não olhar para um único e-mail, não responde, enfim, contactos telefónicos, nada, para realmente recuperar energias e voltar mais revigorada. Foi uma decisão que exigiu alguma coragem, é verdade, não só para os outros, não só em falar com o diretor, em falar com a minha equipa, mas acima de tudo comigo própria. perceber que eu estava mesmo a precisar desse tempo, que não sou uma super mulher, apesar de achar que sou uma pessoa muito inérgica, mas a verdade é que não estava a chegar a todas. Uma das coisas que me surpreende mais, porque naturalmente tenho tido acesso aos cerveis de engagement da escola, é como é que simultaneamente conseguimos ter resultados tão positivos de compromisso para com a organização e ao mesmo tempo eu sinto que as pessoas a queixarem-se. Volto outra vez à questão, porque parece quase esquizofrénico estas duas dimensões, por um lado não aguento mais e tenho que fazer uma pausa, por outro lado o nível de engagement é muito elevado. Como é que isto é possível? Sim, eu diria que as duas variáveis, apesar de serem um bocadinho paradoxais, e nós conhecemos aqui bem o termo da paradoxalidade, acho que aqui entra bem porque nós sabemos que os grandes níveis, os níveis elevados de burnout estão associados aos elevadíssimos níveis de engagement. Se tu reparas, uma pessoa que não está muito comprometida com a organização de trabalho, também não dá aquele extra mile e não está 100% disponível e não tem esta capacidade e esta vontade de querer fazer sempre mais e melhor. E portanto, eu diria que nós, com os dados que recolhemos de um survey que fizemos, o chamado Voice Survey, há dois anos, para ouvir realmente a voz das pessoas sobre o nível de engagement, de compromisso que as pessoas realmente sentem com a nova SBE, tivemos 92% dos colaboradores a ter níveis altíssimos de compromisso com a organização, mas isto também leva-nos a refletir que as pessoas muitas vezes não sabem parar e esta dificuldade de desligar do mundo do trabalho e realmente encontrar aqui um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, porque a essa altura já está tudo muito misturado, é muito difícil. Mas agora, Pedro, também gostaria de ouvir a tua opinião em relação a isso, ou seja, enquanto responsável, também por pessoas, enquanto líder, colaborador da escola, como é que tu também, enfim, como é que te retemos e como é que te mantens cá e tão motivado? Deixa-me dizer, eu vivo esta realidade, eu acho que muito antes até de vir para a escola. Relativamente aqui à nova SBE, o que eu sinto é exatamente tu que acabaste de dizer, que é por um lado há um nível de compromisso muito grande e as pessoas não conseguem parar, mas eu tenho que reconhecer que o problema começa nas lideranças, porque a partir do momento que as pessoas que lideram outras também não dão o exemplo para parar, por mais que digam não precisas de ler o meu e-mail, por mais que digam, não precisas de trabalhar ao fim de semana, se tu trabalhas ao fim de semana, tu envias o e-mail fora de horas, se tu não dás o exemplo de forma quase explícita de que estás a reservar tempo para descansar, também no final do dia não estás a ser um bom exemplo e as pessoas acabam por seguir, sobretudo quando acreditam na missão que estão a desempenhar. Portanto, eu diria que eu pessoalmente não sou um bom exemplo disso, consciente e tento me disciplinar muitas vezes, mas não sou o melhor exemplo nessa matéria, mas procuro na medida do possível não me sabotar relativamente a esta minha fraqueza. E a forma como eu tenho procurado fazer isso e tentado que algumas das team leaders, das FIAS que fazem parte da minha equipa, é ter mais momentos de proximidade com as equipas. Eu fiz algo quando cheguei aqui à escola em 2019 e estou a fazê-lo novamente, que é falar, para além dos ciclos de avaliação de desempenho, feedback contínuo, ter formalmente conversas com todas as pessoas, todas. E a verdade é que há pessoas com quem eu não estou no dia-a-dia, enfim, podemos falar informalmente, no café ou numa reunião, mas numa lógica de um para um, há pessoas de facto que eu não tinha contato e é maravilhoso porque acabamos por ter uma noção muito mais concreta sobre os desafios, as motivações, as aspirações, as expectativas das pessoas e a capacidade que nós temos às vezes de resolver pequenas coisas com impacto muito grande é tremendo. Ou seja, nós como somos uma business school, uma escola de gestão, como é que tu vês que nós temos este dever, diria até dever, esta responsabilidade de desenvolver os nossos profissionais não só a serem melhores líderes, e nesta questão da retenção também, de ouvir mais as pessoas, estar mais próximo das equipas, etc., como também os próprios alunos, que não têm qualquer tipo de experiência profissional e que estão-se a preparar aqui também para o mercado de trabalho. Como é que nós, enquanto business school, temos este papel e como é que nós atuamos? Qual é a tua opinião sobre isso? Acho que são duas questões diferentes, uma, estamos a falar de alunos pré-experiência, portanto licenciatura e mestrado, sobretudo, e outra, estamos a falar de formação avançada com empresas, acho que a resposta é diferente. Com os alunos mais jovens, aquilo que nós temos procurado fazer é expô-los mais cedo às empresas e vice-versa. Por um lado, para as empresas compreenderem o tipo de criatura, eu costumo dizer, que está a entrar no mercado de trabalho, tem as suas expectativas, tem as suas aspirações e às vezes existe um mismatch entre aquilo que são expectativas de um lado e do outro. Ainda há uns dois dias perguntava-me um jornalista, como é que vocês se sentem pelo facto, relativamente ao facto de produzirem talento que, maioritariamente, depois é exportado para fora? Eu fico, por um lado, satisfeito, por outro lado, fico triste, porque as empresas muitas vezes, não estou naturalmente a generalizar, mas as empresas não percebem a oportunidade que existe, por exemplo, para a internacionalização das suas organizações. Eu, se tivesse uma organização que estivesse a procurar internacionalizar, que é o caso, iria procurar empresas ou instituições como a 9SBE, talento, para os países onde eu quero internacionalizar, se eu quero internacionalizar para a Alemanha, olha, a 9SBE tem 300 alemães todos os anos a saírem formados da escola, que potencialmente podem regressar ao seu país, que têm uma afinidade com Portugal, têm naturalmente a adaptação cultural ao seu país de origem e que têm uma facilidade de adaptação muito maior. Portanto, se calhar têm a possibilidade de fazer um estágio cá para depois, sabendo que têm a promessa de depois voltar ao seu país. Portanto, eu acho que nós, às vezes, fazemos as perguntas erradas sobre os mesmos problemas. Relativamente aos mais velhos, portanto, formação avançada. Eu, um destes dias, perguntavam também, ah, saiu agora a lista das competências do futuro pelo World Economic Forum. Eu acho fantásticas as competências, mas há uma competência que eu costumo dizer que é uma doença crónica, que é a liderança. É, outra vez a liderança, já toda a gente foi formada em liderança. Mas o problema é que as pessoas mudam, as organizações também mudam, o contexto também muda e é uma situação crónica, porque nós precisamos de continuar a ginasticar esta competência, porque precisamos, por um lado, outro tipo de conhecimento que, se calhar há dois, três anos atrás, não era tão relevante como hoje é, podemos ter um diálogo muito mais relevante sobre essas temáticas, mas, acima de tudo, porque a expectativa que hoje existe das pessoas relativamente às suas lideranças têm vindo a mudar tremendamente. A expectativa que existe do ponto de vista de compreender como é que os líderes lidam com o contexto pessoal e não apenas profissional, há dez anos atrás, provavelmente o discurso seria, não, a vida pessoal. O profissional é profissional, o pessoal é pessoal. Vamos dividir. Hoje em dia eu acho que é praticamente senso comum que nós temos que olhar para as pessoas de uma forma completamente holística e parte da preocupação que temos na nossa formação de executivos e olhamos para os problemas de forma holística. Um problema já não é um problema financeiro, um problema de marketing ou um problema de operações. Os problemas têm... Está tudo interligado. Está interligado e nós temos que olhar para aquela situação de forma multifuncional. Muito bem, muito bem. Deixa-me eu agora fazer-te uma questão, já que pegaste no tema das competências. Quais é que consideras tu as competências mais relevantes de trabalhar nos colaboradores da Nova e, de alguma forma, no futuro das organizações? Olha, eu acho que eu tenho sempre este lema, ou pelo menos tenho vindo a aprender isto ao longo da minha vida, que o lado, as hard skills, as chamadas competências técnicas, são sempre, por mais difíceis ou fáceis que sejam de aprender, acho que são mais facilmente apreendidas, no sentido em que podes ensinar a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não, um ser humano nasce, tem sempre esta capacidade de aprender. Eu acho que onde nós deveríamos sempre apostar mais no desenvolvimento das pessoas é realmente nas soft skills. Porque, e muito nesta parte do recrutamento, não é? Quando chegas à parte final de contratar o candidato A ou o candidato B, o que vai vingar realmente é a forma como tu reages perante os problemas, reages perante a pressão. Muitas vezes nós todos sofremos esta pressão e, muitas vezes, a forma como nós reagimos à pressão é que também nos identifica enquanto pessoas, enquanto líderes, enquanto colaboradores. Portanto, eu diria que esta parte das soft skills, mais ligadas à inteligência emocional, à parte da comunicação, de ouvir as pessoas, de estar próximo das pessoas, de saber ler as pessoas, acho que é fundamental. E acho que nós, enquanto business school, enquanto líderes, acho que são as competências, essencialmente, que devemos apostar. Claro que depois, perante este dinamismo do mercado, este ritmo acelerado que todos temos e, em particular, a 9SB, eu diria que esta capacidade de dar resposta de forma rápida, de sermos criativos, de sermos inovadores e de sermos resilientes, que também é uma característica que eu acho que cada vez mais, infelizmente, está-se a perder no mercado de trabalho, acho que nós devemos apostar por aí. A resídua-se é muito óbvia, não é? Porque nós, se há 10 anos as pessoas mantinham-se as mesmas empresas durante muito tempo, não tinham esta questão da retenção, eu acho que neste momento a questão da retenção é realmente um desafio, as pessoas não ficam nos seus empregos, nas suas organizações, por condições salariais, acho que já não é o que prende realmente as pessoas, acho que é muito mais do que isso, é o ambiente, lá está as lideranças, sem dúvida, concordo contigo, é o ambiente, é o estímulo profissional, é a possibilidade de fazermos mobilidades internas, temos novos desafios. Eu, por exemplo, em um caso particular também, em pessoal, estou na Nova há quase 10 anos, mas estou na área de recursos humanos não assim há tanto tempo, no sentido em que já estive noutras áreas, nomeadamente formação de executivos, e portanto esta possibilidade de crescer e de se desenvolver dentro das organizações, acho que é também um ótimo fator para combatermos a questão do Ternova, por exemplo. Eu não podia estar mais de acordo quando dizes que as competências técnicas podem ser mais facilmente ensinadas, é evidente que existem profissões que têm um nível de especialização muito grande, mas de uma forma geral eu diria que esse pressuposto é totalmente verdade. Uma das coisas que eu fiz durante muitos anos no meu passado foi o recrutamento, fiz o recrutamento de posições executivas e a preocupação que tínhamos no passado, e eu sei que ainda hoje essa preocupação existe na equipa que deu continuidade ao projeto, são os, mais do que o fit, os valores. Há coisas que não, eu pessoalmente não acredito que conseguimos ensinar em idade adulta. Podemos adaptar, podemos manifestar um comportamento diferente daquilo que é a nossa natureza, mas compreender a matéria-prima, quais é que são os valores da pessoa, é extremamente relevante. Sempre acreditei muito nisso. Nos últimos tempos tenho dado por mim a explorar a hipótese de desenvolver competências que estão ali um bocadinho mais borderline com valores. porque, por exemplo, coragem. A coragem é um valor, é uma característica, é uma competência, e a verdade é que pode, eu hoje acredito que é possível trabalhar, desenvolver coragem. A ética. Há muitas pessoas que me dizem para o Pedro, ou é ético ou não é ético. Certo, as decisões, os comportamentos, as ações podem ser ou não. Existe, no entanto, um problema de literacia muitas vezes que leva algumas pessoas a tomarem decisões por falta de noção total das consequências, do bem e do mal. Portanto, hoje acredito cada vez mais que é possível ensinar coisas que no passado eu achava que não eram. É evidente que continuo a dizer, as empresas que investem pouco no processo de recrutamento depois vão ter muito mais trabalho no processo de desenvolvimento dessas pessoas. E hoje aquilo que eu sinto é que o mercado está a mudar de forma tão acelerada e nós aqui na escola, e tu sentes isso também, temos crescido tanto, não só em termos de volume de negócios, número de pessoas, mas do ponto de vista de infraestrutura, com este campus maravilhoso aqui em Carcavelos, do ponto de vista do número de stakeholders, de parceiros externos que trabalham conosco, o número de alunos, diferentes geografias. É uma complexidade que se calhar há 4, 5, 6 anos atrás nós não tínhamos. Isto exige uma adaptação não só tecnológica, mas humana, que não é compatível. Portanto, a pergunta que muitas vezes que eu me coloco é como é que nós conseguimos acelerar o processo de adaptação humana para garantir que não há um gap tão grande entre aquilo que é a nossa capacidade de nos adaptarmos e aquilo que é a rapidez com que o mercado e as nossas organizações, que é muitas vezes aquilo que faz com que nós nos sintamos ansiosos, com uma fadiga extrema. Mas enquanto escola de formação de executivos, que nós também somos, tu achas que nós estamos a conseguir ajudar as empresas nesse sentido? Espero que sim. Eu acho que os rankings também do Financial Times têm, eu não diria que são a prova disso, mas eu acho que dão um bom indicador daquilo que é a qualidade de ensino que esta escola é capaz de dar, não só na formação de executivos, mas também na área de pré-experiência. Eu penso é que a escola tem feito algo particularmente diferente daquilo que eu via noutros setores de atividade. Tem produzido conhecimento que ajuda a estar na vanguarda de algumas áreas. Vou dar um exemplo. Quando falamos de futuro no trabalho, nós já não estamos a falar futuro do trabalho, estamos a falar do agora do trabalho. E não é apenas um claim de marketing, significa que quais é que são as competências que temos que trabalhar hoje para estar à prova de futuro, ou pelo menos à prova daquilo que são os desafios do futuro. E algo que estamos vindo a explorar, do ponto de vista de investigação, aqui na escola, são as metacompetências. São, para além das competências técnicas, funcionais, que permitem um profissional especializar-se e também competências comportamentais, as metacompetências são coisas como aprender a aprender, lidar com a incerteza, o auto-agenciamento, e que parecem coisas que todos nós sabemos mais ou menos fazer. Eu acho que mais ou menos é palavra-chave. Uma das principais conclusões a que chegámos é que a maior parte das pessoas não sabe aprender a aprender, pelo menos de forma eficaz. Quando perguntamos qual é que é o canal ou os canais de aprendizagem que são mais eficazes para ti, quais é que são as melhores metodologias de aprendizagem, qual é o conteúdo que é mais relevante para ti no curto, médio e longo prazo, essa combinação, essa equação não é evidente para todas as pessoas. Com a rapidez com que nós precisamos de aprender, se não compreendemos qual é que é a máquina monoginásia que nos vai ajudar a criar um bocadinho mais músculo para lidar com os desafios futuros, é mais difícil. Claro. E há pouco falavas dos rankings. O que é que tu achas de nós termos cada vez mais empresas portuguesas bem qualificadas nos rankings do Financial Times? O que é que tu achas disso? Eu acho que cada vez mais temos, de facto, escolas portuguesas muito bem posicionadas e cada vez mais bem posicionadas. Eu penso que em Portugal tem existido um movimento de proximidade das empresas às escolas e vice-versa que tem ajudado muito a criar pressão às escolas, uma boa pressão às escolas, para se modernizarem a vários níveis, do ponto de vista... Metodologia, começar pela metodologia, não é? Metodologicamente, sem dúvida nenhuma, os canais, aliás, este estúdio espetacular que nós temos aqui no Campos de Carcavelos é prova disso, do investimento que tem vindo a ser feito... No ensino blended, não é? Sim. No híbrido. E aqui, em particular, num estúdio que foi cocriado com a Fidelidade, que é um dos parceiros da escola, acho que é um bom exemplo dessa conectividade que existe com as empresas. Mas mais do que isso, eu penso que os próprios professores compreenderam a necessidade de ter uma noção muito mais clara daquilo que é a realidade atual das empresas, naturalmente que existem casos, mas há uma preocupação em ter os seus próprios casos dentro da realidade que operam. Acho que há uma preocupação muito grande também de personalização, porque uma coisa é ter um one size fits all, não é? Como se costuma dizer, uma formação que serve para todos, versus a formação que pode ser modelada, customizada à pessoa. e é um caminho que cada vez mais estamos a perseguir para garantir que, dependendo do nível de maturidade de conhecimento, maturidade de aprendizagem, cada pessoa pode aprender ao seu ritmo e ao ritmo que é exigido pela própria organização que muitas vezes patrocina esse processo de aprendizagem. Joana, deixa-me fazer uma última questão antes de terminarmos esta conversa. Mas, enquanto diretora de Pessoas e Cultura, que legado é que tu gostarias de deixar daqui a 100 anos, quando terminares a tua carreira aqui na Nova SB? Olha, eu acho que quando me confiaram esta missão de agarrar a área de recursos humanos e de a transformar nesta ótica de people and culture, portanto mais focada realmente nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas e na parte da cultura, eu acho que é aí que eu me foco sempre e posso dizer, nos momentos em que estou um bocadinho mais cansada, eu regresso a esse momento em que me confiaram nesta missão gigante, super de elevadíssima responsabilidade e portanto eu diria que o meu legado, ou o legado que eu gostaria de deixar um dia que eu saio, daqui a 100 anos, lá está, por idade, eu diria que é manter esta cultura tão espetacular que nós temos, tão saudável, porque apesar de estarmos todos cansados, acho que somos uma equipa fabulosa, que com o nível de colaboração, entre ajuda, este ritmo acelerado que nós todos vivemos, mas que é partilhado entre todos e portanto acho que é uma cultura muito, muito, muito boa, que eu adoro em particular, portanto era manter esta cultura, ou pelo menos ainda torná-la melhor, isso então seria o ideal, cultivando aqui mais esta parte do well-being, que talvez falte um bocadinho entre nós, e no fundo este, criar ainda mais também uma ligação entre os professores e os colaboradores, o staff, também acho que é muito importante e foi uma das coisas que foi pedida a mim enquanto diretora da área de People and Culture, mas não só, eu acho que a nível da equipa de gestão como um todo, a ti também em particular, pelo nosso ano anterior e pelo atual, eu acho que esta criação de sinergias, de pontos entre faculty e staff é absolutamente essencial e gostaria de deixar também isso como legado. Para finalizar, acho que sermos uma organização com um carimbo, um diploma, como queira chamar, um prémio de best place to work, para mim seria assim, morreria descansado e feliz, mas pronto, e por isso, olha Pedro, diria que são estes três pontos, gostava-te de ouvir a pergunta também, para ti, o que é que seria aqui o teu mais importante legado, do tanto que já fizeste e do tanto que já deixaste, não é? Não sei se deixei, mas assim tanto legado. Sabes que eu tenho uma personalidade muito mais feeling do que racional, portanto é evidente que eu gostava que as pessoas que tenho o privilégio de liderar daqui a muitos anos pudessem referenciar estes anos que passámos juntos como os momentos que sentiram que mais cresceram, independentemente às vezes da dor, porque eu também acredito que não há crescimento sem dor, mas reconhecendo no futuro que estes foram momentos de crescimento importantes para o resto da sua vida. E naturalmente, eu diria de uma forma mais institucional, gostava muito que nos próximos quatro anos, à semelhança daquilo que tem vindo a ser o trabalho feito nos últimos quatro anos também, possamos continuar a deixar uma marca em Portugal, ou seja, se calhar também daqui a 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, alguém poder dizer nos livros de história que houve um momento que não a pessoa, mas a instituição foi capaz de ajudar o país a ser mais competitiva, a criar melhores condições de vida através da educação. Sim. Eu diria que era, sobretudo isso. Sem dúvida nenhuma. Joana, olha, nós... Com este propósito, como é que nós não ficamos por cá a trabalhar, não é? Acredito, é verdade, mesmo. Muitíssimo obrigado, foi um prazer estar novamente contigo. Obrigada. Aqui neste enquadramento e até já. Obrigada eu pelo convite, adorei e obrigado pelo trabalho também. E até breve a todos, até ao próximo episódio. Obrigada.